Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hado, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar aqui de algumas descobertas, 7 descobertas interessantes, novas aí que foram feitas dentro de Elder Ring e que provavelmente muitos não sabiam aqui no canal. Antes de começar o vídeo, vocês já sabem o procedimento básico, né? Deixa aquele seu likezão pra ajudar a nós, se inscreve aí no canal, puxa o banquinho do seu like aqui do nosso lado e vamos falar dessas descobertas maravilhosas de dentro de Elder Ring. Vamos começar com uma descoberta feita pelo Zully The Witch que sempre traz coisas muito interessantes nesse conceito porque ele simplesmente vasculha todo o código do jogo. Nós temos uma luta contra a Renala, onde ela está segurando aquele ovo que dá o nascimento daquelas meninas ali que ficam ali no combate, fazem parte do combate, você precisa atacar a que está cantando, por exemplo, pra quebrar a barreira do boss e atacar o boss em questão. Então, este ovo aí foi dado por Radagon, onde existe uma grande runa ali dentro dele. Acontece que tentaram vasculhar o que existe dentro dele. Descobriram que dentro de um não existe basicamente nada, mas acabou que descobriram que existe uma outra versão deste ovo que aparece dentro de uma cutscene que a Renala aparece segurando esse ovo em questão. Acontece que existe algo que dá pra ver ali, que se você tirar aquela casca do ovo você consegue ver que existem três ali daquelas meninas que ela invoca juntas ali como se estivessem ali de uma forma meio embrionária, né? E elas ali, além de estarem juntas, elas não estão totalmente formadas. Inclusive, a gente não consegue ver que as pernas foram formadas. E esse é um detalhe muito interessante pelo fato de que as próprias meninas ali elas não possuem, ao que tudo mostra, pernas. Elas são formadas ali como se fosse formada até a parte do torso e elas se rastejam no chão. Dando a entender que é um algo, um nascimento ali apressado em que elas não se formaram por completo. E aí, né, isso daí é um detalhe muito ali sutil e muito interessante também. Porque até dentro do ovo que não era pra ninguém ver eles não criaram essas pernas. Eles criaram o mesmo formato que elas têm quando estão no meio da luta. É uma descoberta interessante. Cara, isso aqui foi um detalhe descoberto por um jogador que eu achei maravilhoso. E, tipo, é uma tensão muito sutil mas muito bizarra ao mesmo tempo. O que acontece? Durante o jogo, nós somos guiados pela graça, né? A graça sempre mostra o caminho que a gente tem que seguir no mapa por exemplo, da quest principal onde a gente tem que ir e etc. E acontece que nós somos Tarnished assim como o Godfrey, né? Que é o Ruralu ele também é um Tarnished ou seja, ele também é guiado pela graça, né? Ele tem a graça e a graça dá a guia dele. O que dá a entender que, inclusive a graça guia os Tarnished cada um de uma forma pra atingir os seus objetivos. E olha que interessante, cara nós podemos ver ali a graça do Godfrey guiando ele até a gente quando a gente entra na cutscene do Godfrey a gente consegue ver o rastro dessa graça indo ali na nossa direção dando a entender que, basicamente pro Godfrey, nós somos o chefão e pra gente o Godfrey é o chefão ou seja, a graça está guiando o Godfrey pra derrotar a gente o objetivo disso, pra mim é simplesmente testar, né? se ele vai ser digno ou não de se tornar de novo um Elden Lord e, basicamente, a graça está colocando os dois mais Tarnished mais poderosos pra se enfrentarem pra testar ambos e ver quem é o campeão. E por isso, também, o Godfrey tá ali ele foi guiado até ali pra enfrentar a gente isso é um detalhe muito sutil mas, cara, eu achei maravilhoso e genial demais, sério. Embora isso aqui não seja algo totalmente desconhecido e um detalhe também não tão obscuro eu vi ali, inclusive, um jogador falando que, depois de 250 horas jogando que ele descobriu isso então eu falei, eu vou trazer aqui porque, pra mim, isso já era até um pouquinho conhecido e tal mas tem muita gente que pode não saber você sabia que é possível usar a Melina para lutar ao seu lado? Pois é, muitos ali achavam que a Melina não lutava nem fazia nada inclusive, tem ali coisas que mostram ela lutando contra o jogador como se fosse um conteúdo cortado mas que, de fato, ela tem todos esses ataques e movimentação porque ela é um NPC invocável e que luta contra a boss se você sempre conversar com a Melina nas fogueiras corretas chega lá e clicar e falar com a Melina daí você vai desenvolvendo meio que a quest com ela e, eventualmente quando você chega lá na capital é possível você falar com ela uma última vez onde ela fala que vai dar uma saída e aí quando você vai enfrentar o Morgoth lá dentro da capital simplesmente vai ter o sinal de invocação para ela lutar o curioso é que ela tem movimentos parecidos com o das lâminas negras porém ela não usa uma arma imbuída com a runa da morte que fique bem claro então pode, de fato até haver uma ligação dela com essas lâminas negras ou pode ser simplesmente pelo fato de que ela possivelmente é filha de Marika e Marika veio da mesma linha ali possivelmente dos assassinos da lâmina negra e por isso ela pode ter um estilo de luta bem parecido por algum motivo os ursos aqueles ursões difíceis para um caramba é mais difícil até que alguns bosses eles podem ser dragões ou eles podem pelo menos estar virando dragões é possível você virar dragão inclusive se você consumir muitos corações de dragão você fica com as pupilas ali diferentes de forma meio reptiliana e olha que curioso antes do lançamento de Outer Ring era possível até trouxe um vídeo sobre isso era possível tu sair do mapa do jogo e saindo do mapa os ursos eles eram descobertos ali né não tinha urso no teste de rede mas quando você saia do mapa era possível achar esses ursos aí e na época os ursos eles dropavam coração de dragão quando eram derrotados isso foi removido no jogo final porque não fazia muito sentido os ursos droparem sangue de dragão mas parece porque em algum motivo esses ursos eles tem uma ligação com os dragões ou sei lá eles já atacaram devoraram dragões antes e por isso eles podem estar se transformando em dragão e o que confirma isso né além do drop do coração de dragão é que o rosto a pupila né exatamente desses ursos é num formato reptiliano então eles tem um formato do mesmo coisa de um olho de dragão isso é um detalhe extremamente sutilsíssimo mas que ficaram atentos é estranho mas é muito louco isso aqui gera uma teoria muito maluca também no nosso antigo vídeo de curiosidades eu trouxe aí também que acontece uma coisa interessante é que o jogo ele copia a nossa build o nosso personagem quando a gente luta com o jarro gigante lá então a gente é invocado uma forma de cópia no mundo de outros jogadores então quem você enfrenta às vezes naquela luta do jarro se você estiver online é diferente mas são jogadores já são build jogadores que o jogo pegou e colocou ali para enfrentar não são jogadores obviamente verdade são controlados por inteligência artificial acontece que existe isso também em outro momento do jogo e isso é capturado de uma forma interessante acontece que quando você chega ali perto da FIA fazendo aquela quest secreta você luta com os campeões da FIA e o primeiro campeão que você enfrenta ele é sempre diferente se você também estiver online então ele muda o campeão da FIA vai mudando e o que acontece sabe no momento que você abraça a FIA então nesse momento o jogo captura a sua build e as suas armaduras e copia isso para jogar ele como campeão na FIA em um mundo de outro jogador eu comecei depois disso até chamar a FIA de FIA rede social porque ela pega os seus dados ela te abraça você acha que ela é boazinha ela pega os seus dados para colocar no jogo de outra pessoa maravilhoso né então agora lembre toda vez que você abraçar a FIA não só você está tomando um debuff que você perde seu HP máximo como também os dados ali da sua build estão sendo pegos para serem colocados no mundo de outro jogador na forma de campeão da FIA uma das descobertas no meio da quest do jogo se você prestar bem atenção na quest da máscara ou da lore é que tem uma forma de descobrir que o Radagon ao mesmo tempo é a Marika eles são a mesma pessoa eles foram divididos ali mas enfim eles são a mesma pessoa só que o jogo ele já dá um spoiler disso no começo de uma forma que a gente não nota tanto na cutscene mesmo inicial do jogo a gente consegue ver a Marika quebrando o Elden Ring e depois eles trocam para o Radagon que é a mesma pessoa tentando consertar o Elden Ring as vezes olhando rápido a gente acha que é a mesma pessoa mas eles conseguem perceber que existe uma vestimenta feminina quando está se tratando da Marika e o Radagon não possui a mesma vestimenta então o jogo já revela no começo a mesma pessoa dupla personalidade maluca é isso aí e aí você só descobre isso depois se você descobrir porque tem gente que nem presta muita atenção na história ele não sabe disso o corpo dos semi-deuses eles ficam muito menores quando eles falecem pois é quando a gente derrota por exemplo o Godric que a gente volta lá a gente tem o corpinho dele que ele já não tem mais aqueles enxertos que ele tinha e ele fica um corpito bem pequenininho ali no chão tirando total a noção de grandiosidade de tamanho que aquele boss tinha a mesma coisa acontece com o Morgoth quando a gente entra na cutscene do Godfrey a gente consegue ver que ele está no colo do Godfrey e ele já não tem nada do mesmo tamanho a estrutura dele mudou ele ficou muito muito menor do que ele era o curioso disso é que a gente consegue perceber quando um deus de fato faleceu e não isso porque o Godwin ele morreu em alma mas não morreu no corpo e por isso que o corpo dele ainda é gigante e ele se mistura com a Earth Tree isso é um detalhe muito minucioso mas é interessante ver como é que se comporta quando os deuses falecem de fato dentro do jogo e como o corpo deles mudam eles não tem a mesma estrutura quando eles falecem é como se o poder deles esvaíssem é muito louco e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueça de deixar aquele seu like se inscreve no canal um grande beijo um abraço um beijo no popô e até a próxima